E é isso aí moçada, ó, já vai deixando o like nesse vídeo porque chegou o grande dia, mano Hoje nós vamos aqui fazer o trio aí do Jujutsu, né, olha só que massa, mano Itadori, Todo e Mahito, massa demais E galera, seguinte, ó, esse desenho aqui, ele me deu tanto trabalho que no dia que eu tô postando ele agora Eu já tinha um mês que eu tinha desenhado ele, cara, mas só pra vocês verem o trabalho que deu pra editar isso aqui, cara Foi mais de 40 minutos aí do tutorial e muito tempo de vídeo, de edição, muitos cortes Então, cara, vocês sabem, né, se você é novo, se inscreve no canal que vale a inscrição e compartilha esse vídeo pra ajudar, beleza? Eu vou deixar aqui alguns recados, tá, seguinte, o vídeo ele vai tá separado Na parte que você vê no YouTube, você vai ver separado que tem o Todo, tem o Mahito, tem o Itadori Tudo no tempinho lá, então aí você vai fazendo um, depois volta, faz o outro E aí vai tá tudo organizado pra você, beleza? Bom, e pra não ficar tão extenso, né, porque o vídeo já tá muito grande Vamos logo lá pro nosso tutorial, cara, do recado dos dados, né Parte de coloração eu separei também, vai tá no comentário fixado Então, é isso aí, vamos lá Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenha Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa Link na bio ou na descrição Bom, pessoal, antes da gente começar, eu tô deixando aqui pra vocês uma imagem, tá Com as medidas todas certinhas que eu usei no tamanho A4, beleza? Aqui eu tô usando a folha Canson Super Sufite, 180 gramas E eu dividi ela em 3, certo? Juntamente com as bordas também Então, todas as medidas estão aí pra vocês Agora vamos pra o nosso tutorial E é isso aí, moçada Vamos começar aqui agora o nosso desenhão seguinte, velho Ó, aqui nessa parte nós vamos ter que fazer, né No caso, vamos começar pelo Itadori, né E nós vamos fazer aquele círculo de sempre, tá Um círculo pra demarcação, só pra gente saber onde vai ser certinho a cabeça do personagem E todos esses detalhes, beleza? Bom, esse círculo aqui, ele tem 5 centímetros E eu vou fazer o seguinte Depois que eu faço ele, né Eu vou fazer divisas Vou marcar duas linhas em horizontal e uma linha em vertical As duas vão estar curvadas, como vocês podem ver, né Todas elas, no caso, vão estar curvadas Seguindo mais ou menos a direção do círculo, né Aquela curva no arco do círculo, tá Então veja só E veja que a linha em vertical, né Eu vou fazer ela um pouquinho de lado Porque o rosto do Itadori tá um pouco de lado, tá Depois que a gente fez todas essas linhas Vamos começar aqui o desenho Lembrando que durante o processo do desenho Vai ter alguns erros, tá Eu vou tá corrigindo Vou tá falando tudo aí certinho pra você, beleza? Mas vamos começar aqui com o nariz, tá Vamos desenhar a primeira base do nariz do Itadori, certo Pegando aqui por esse círculo Por essa linha curvada, né Que a gente fez aqui em vertical, tá Então eu vou desenhar a base do nariz dele Meio pontiagudo mesmo na parte de cima E na parte de baixo a gente vai ver meio que as narinas, certo Essa parte aqui eu acho que ele é o mais difícil de desenhar, tá Depois do Itadori os outros ficam um pouquinho mais fácil Aqui agora depois eu posso desenhar o olho, certo E o olho dele aqui no caso vai tá bem escondido, cara A gente vai conseguir ver o detalhe do olho, né Tudo vai conseguir ver até um pouquinho da íris também Que você vai ver que eu vou demarcar Mas por causa do nariz ele vai ficar com esse aspecto um pouquinho escondido, tá Depois que eu desenho o detalhe do olho Que é simples mais uma linha em cima E embaixo eu já faço uma linha já curvando Fechando todos os detalhes Vamos desenhar a parte da pálpebra dele e da sobrancelha, né Então primeiro eu faço a sobrancelha, tá Sobrancelha fininha mesmo, né A ponta dela fina aqui no início Por causa do ângulo, né A outra a gente vai enxergar um pouquinho melhor Depois eu faço a pálpebra E aqui eu posso demarcar mais ou menos a base da testa E a lateral do rosto, tá Seguindo mais ou menos a referência que eu tô usando Lembrando que essa referência eu tô usando a referência do mangá Mas eu tô tentando deixar o traço um pouquinho mais no estilo do anime também, certo Eu peguei alguns detalhes do anime pra tentar deixar mais ou menos parecido Então aqui a gente pode demarcar o outro olho, né Veja que eu dou um espaçamento Faço duas linhas pra poder demarcar o outro olho E aqui agora a gente faz, né O olho aqui a gente faz tipo uma quebrinha no início, né E faz a base de cima Lembrando que eu já vou fazendo a parte mais escura dos cílios dele, né A parte de cima já escureça um pouco Pra representar o cílio Na parte de baixo apenas uma base de curva mesmo Sem engrossar traço E depois eu posso colocar o detalhe da íris, né Com a pontinha dentro dela Que vai ser a pupila, digamos assim, tá Logo em seguida podemos fazer a pálpebra dele E a sobrancelha E como eu disse, essa sobrancelha aqui Ela já vai ser um pouquinho diferente Ela já vai ser um pouco chanfrada no início, né Que é tipo meio cortada assim no início mesmo E o final vai ser bem pontiagudo, ó Tá vendo? Tipo uma laminazinha mesmo, tá Simples demais E claro, um pouquinho maior do que o olho, né Na questão de largura, tá A sobrancelha ela é mais longa, né Mais comprida do que o olho, certo Beleza Aqui o Itador ele tem aquele símbolo abaixo do olho, tá Então vou desenhar essa base do símbolo dele aqui, certo Em seguida a gente pode fechar agora A base da lateral do rosto Não vou fechar ela completa Vou deixar somente um traço ali E vou fazer a boca dele, tá Essa boca dele é o seguinte, cara Nós vamos demarcar Veja que eu faço uma demarcação de um traço Pra deixar mais ou menos onde é a boca Ela não é tão abaixo do nariz Mas também não é tão assim Como ele tá com o rosto um pouco levantado A gente vai ver o queixo um pouco maior, digamos assim Então eu faço a boca ali na base Seguindo, né A base abaixo do nariz, tá Onde eu demarquei E aí eu coloco o detalhe dela aberta, certo Ela vai tá um pouco aberta na lateral E na parte de trás dela, assim Ela é um pouco mais fechada Veja que ela vai fechando E eu já faço uma parte escurecida Pra representar também A base do dente dele E um traço em cima Pra representar o lábio superior E um embaixo pra representar o lábio inferior Agora aqui eu vou desenhar, no caso A orelha dele E a orelha dele vai ser basicamente Dessa altura aqui Que a gente já tem do traço da boca, tá Então aqui a orelha dele Não vai ser aquela comum Que a gente acompanha do traço do nariz Até a parte de cima do olho Justamente por causa do ângulo dele, né Então veja só A pontinha da orelha vai pegar ali Da basezinha do olho de baixo, né E a parte da boca, tá Então eu já deixo tudo demarcado Depois eu demarco um pouco do cabelo dele Já vou fechar toda essa base de cima da cabeça Lembrando que qualquer detalhe aqui Ele pode ser alterado, tá Então vai desenhando tudo bem de leve E aqui agora eu vou desenhar A questão do maxilar E a base do queixo, né Que vai levar até o canto lá Quando eu chego no canto mesmo do rosto Eu vou fazer um tracinho Meio que cortando assim Pra representar a parte do queixo mesmo Ali embaixo, certo Veja que vai ficar bacana Aqui agora eu vou mostrar a parte Eu vou desenhar, no caso, né A parte de baixo do queixo dele Juntamente com o pescoço, tá O pescoço dele é um pouco grosso mesmo Pode descer ali da base de trás do nariz Tranquilo, cara Certo E também vai descer Também vai fazer o detalhe ali Da base de trás da cabeça, né Onde tem o cabelo e tudo mais Aqui nessa parte de trás De baixo do pescoço Eu vou fazer umas linhas, né Tipo umas rachuras Só pra representar mesmo Só pra ver assim Se já tá ficando bacana, né Tipo sobreado E pra mim já tá legal Agora eu posso demarcar um pouco da roupa Que eu vou fazer um pouco mais curvado também Tá E além de fazer esse detalhe da roupa, né Eu já fecho também o detalhe do pescoço Certo Agora aqui vamos pra uma parte Que eu acho um pouquinho chato de fazer, cara Que é esse cabelo do Itadori, tá O cabelo dele é bem chatinho de fazer Mas a gente vai conseguir fazer Tranquilo, certo Mas primeiro é o seguinte, ó Pra fazer ele legal Você tem que fazer uma demarcação Como eu tô fazendo aí, tá Lembrando que você pode ir pausando o vídeo, certo É um tutorial avançado Então você tem que pausar Tem que se dedicar E fazendo aí tranquilo, tá Aqui eu tô mostrando todos os passos Que eu tô fazendo Então faça uma demarcação Da altura do cabelo Depois eu vou adicionando mechas, tá Uma por uma Até eu ver que fique bacana Até fechar a outra lateral Só que aqui já entra o primeiro problema No desenho, né Eu faço todas as mechas Até chegar a lateral lá Só que depois que eu fiz tudo Até encostar na outra lateral Eu percebi que essas primeiras mechas Que eu fiz aqui Elas precisavam ser apagadas, tá Pra fazer um pouco mais alto Porque elas ficaram baixinhas demais Então eu apago E faço um pouco mais alto E pra finalizar a base do cabelo Eu vou colocando os outros detalhes De mechas por dentro Alguns outros traços Enfim, eu vou deixar tudo certinho Enrolando aí pra você ver E você conseguir fazer Tranquilo também, tá Então é só ir acompanhando O jeito que eu tô fazendo E fazendo o seu também Aqui agora nós vamos fazer o detalhe da orelha Não são tantos detalhes Eu vou colocar a partezinha de dentro mesmo Que aí vai ficar a base do ouvido Todos os detalhes da orelha Todas as dobras que ela tem por dentro E fica tudo certo Bom, a orelha aqui Depois que eu fiz ela Eu percebi que eu preciso crescer um pouquinho mais O traço dela Porque ela ficou pequenininha demais Então eu só meio que faço um contorno ao redor Veja que fica um traço maior também, né E agora a gente pode partir Pra desenhar a base da roupa dele Tá Então primeiro Eu vou desenhar aqui Uma basezinha de trás Da roupa Vou desenhar a parte lateral Saindo do queixo dele ali Tá E vou desenhar a parte Até onde vai os botões Certo Essa base Onde vai os botões aqui Eu vou deixar desse jeito Eu não vou completar Porque na referência Uma das mãos dele aqui Pega os dedos por cima Tá Então por enquanto Eu vou deixar assim Mas eu vou mostrar pra vocês certinho Qual foi a sequência Que eu usei aqui Pra poder fazer essa roupa Completa do Itadores Certo Bom Primeiro Nós vamos ter que demarcar a mão E pra demarcar a mão Eu faço esse retângulo aqui, né Eu faço ele um pouquinho curvado mesmo, né Porque não tem problema Isso aqui é só marcação mesmo Depois que eu faço o retângulo Eu vou colocar aqui Agora eu vou começar com o polegar dele, tá Então veja só Já vou trabalhando várias curvas aqui Pra simbolizar a parte que sai do punho, né Da mão, tá Da palma mesmo Pega toda a base do polegar E aí faz a dobra do dedo, né Até mais ou menos metade do retângulo ali, tá Não precisa ser até a metade não Aí depois eu faço o primeiro dedo aqui curvado, tá Então esse primeiro dedo eu já vou fazendo aqui É Eu vou fazendo À medida que eu vou fazendo o dedo Eu vou ajeitando, né Algumas coisas aqui pelo meio Então eu vou colocando meio que uns detalhes de curva Veja que não vai ser totalmente reto Eu não tô fazendo muito reto Eu tô fazendo bem curvadinho, tá Veja que ele fica até um pouquinho torto Mas isso é o que dá um destaque massa pra mão, tá Então eu vou fazer um por um os dedos E lembrando Do primeiro dedo, né Do dedo indicador Do dedo indicador Até o dedo mindinho Ele vai meio que ir reduzindo o tamanho, né Então veja que quando eu chegar no dedo mindinho Ele já vai tá bem menor, tá A parte bem menor E um pouco mais fino também Porque o dedo mindinho também é um pouco mais fino, tá Então já pego esse detalhe aí também Depois eu vou fazer a parte do punho Que aí a gente vai fazer essas curvinhas, né Do punho dele Que é os ossinhos que a gente tem Os quatro ossinhos que a gente tem na nossa mão, né Na parte de cima dela, tá Então já fica tudo legal aqui E aí eu faço todo um do lado, né Toda divisa aí certinha Depois eu posso finalizar Colocando detalhes do punho, né E alguns outros detalhes pela mão Aqui no caso No dedo curvado dele ali, né No dedo polegar dele Tá curvado Já vou fazer o detalhe de curva também, tá Detalhezão de palma da mão ali Pegando no dedo também Enfim, tudo aí bem detalhado Junto com a unha pra você também Já essa outra mão dele É um pouco mais fácil Porque ela tá bem escondida Então aqui no caso A gente vai ver três dedos Nessa parte inicial Então vou desenhar dois dedos voltados pra baixo Tá, vai ser dois dedos Meio reto mesmo assim, né Seguindo a folha reto E o último dedo que eu desenho depois Aqui nessa base Ele já vai tá um pouco pra cima Que no caso seria o dedo indicador dele, né Voltado pra cima, tá Então aqui já vai ficar nesse estilo, certo Depois eu completo a mão Seguindo ela até a referência, né Até o canto da folha, tá Quando eu chegar ali no canto da folha Veja que quando eu vou descendo a mão Eu vou colocando uma curvinha também ali Na parte do puio dele, do pulso, né Na parte do pulso vai ter uma curva ali, ó Tá, tipo um ossinho, digamos assim Depois a gente vai trabalhar esses detalhes Tudo certinho, tá Não se preocupa Por enquanto a gente vai desenhando aí esses detalhes Agora eu posso finalizar a base da roupa A base da roupa agora não é tão complicado, cara Por quê? Primeiro Vou começar aqui desse lado do ombro dele, né Já vou desenhar tipo duas dobras E ele tem um botãozinho aqui, ó Que essa roupa ela tem Ela é fechada, né Ela é fechada com botões Então vou desenhar esse botão dele aqui, tá Colocar alguns detalhezinhos de curvas, de dobras E um detalhe no botão Que eu não sei bem como é Então não há necessidade também, né De desenhar bem detalhado Tá legal E a gente pode fechar essa base vermelha aqui Que encobre o pescoço dele também, tá Pra fechar essa base vermelha Eu vou fazendo essas demarcações, né Por dentro também É claro que na lineart a gente vai ajeitar isso tudo, cara Não vai ficar exatamente assim Mas aqui agora eu vou basicamente só Gerar curvas mesmo Pra representar as dobras do tecido Agora pra finalizar ele Só tem alguns detalhes, cara Primeiro, né Nós vamos colocar os detalhes da roupa aqui embaixo Meio que fechando, né A base do corpo dele aqui Na parte do punho dele ali Vai ser uma base vermelha de roupa Mas aí a gente só vai ver na parte de coloração também Na parte dos dedos dele ali Da mão de trás Ele vai tá meio que segurando um pouco a roupa, né Então vou colocar dois tracinhos Como se estivesse amassando a roupa assim Dobrando, né E depois pra finalizar de vez Vou colocar também um detalhe no pescoço Do Itadori, tá E aí nós já temos o desenho do Itadori totalmente pronto É claro que depois vai ter outros detalhes Não se preocupa Principalmente na Line Art Eu vou colocar muito mais detalhes E eu vou falar sobre todos eles pra você, tá Se você não deixou o like Essa é a hora, cara Deixa um likezão aí Pra desenhar o todo é o seguinte, cara Ele também não é tão simples de desenhar Mas vamos fazer o círculo inicial, né Aqui com 5cm também Lembrando que esse círculo não quer dizer Que a cabeça toda dele vai tá nesse círculo Esse círculo aqui eu uso como uma base Pra poder fazer principalmente a parte do rosto, tá É a base pra fazer a parte do rosto É um método meu de desenho mesmo, cara Então aqui eu vou fazer as divisas, né Como eu fiz com o Itadori também Lembrando que o todo ele tem um rosto Um pouco mais adulto do que o Itadori, né Então consequentemente o olho dele vai ser menor, tá O rosto dele vai ser maior, mais largo, certo Então até a parte dos olhos A gente já vai fazer mais fechado, ó As linhas que eu fiz pra demarcar os olhos Vou começar do mesmo jeito pelo nariz, certo Então a gente vai fazer a base de traço do nariz dele aqui, tá O nariz dele é muito parecido com o nariz humano mesmo Então eu vou colocar os detalhes aqui, ó Tipo uma narina no lado Depois eu vou colocar também outro detalhe no nariz dele Mas antes da gente continuar Vamos fazer um traço expressivo na testa A sobrancelha e o olho dele dessa lateral aqui, tá Ó, como eu disse pra você Eu faço essas demarcações aqui Essas duas linhas pra representar onde vai ser o olho, tá Então eu vou colocar aqui os detalhes curvados também O olho, tá O olho vai ficar bem curvadinho assim Detalhe de pálpebra também, tá Essa lateral Olho visto de lateral Ele sempre fica assim, né Um pouquinho diferente do que a gente é acostumado a desenhar, tá Mas aí vai dar pra você ver certinho todos esses detalhes Juntamente com o detalhe do rosto dele que eu vou colocar E a íris, né A íris você pode fazer ela toda preta também Vai ficar tranquilo, cara Agora eu vou fechar um pouco essa base da testa dele, né Define mais ou menos a altura da testa do todo E depois eu vou fazer o seguinte Eu vou gerar um traço expressivo Nessa base da testa E vou desenhar outra sobrancelha Outra sobrancelha já grandona, tá Então aí a gente já vai ver que vai ficar grandona Bem maior do que a primeira que a gente fez E ela tem aquele aspecto, né Ela começa grossa e vai afinando, tá E ela não é cortadinha tipo a do Itadori, né Ela já é um pouco diferente E claro, né Quando a gente vai passando Ela gera uma curva lá no final Tipo meio triangular, digamos assim Agora aqui nós vamos fazer o outro olho dele embaixo Seguindo o estilo do primeiro olho Que aí no caso eu vou fazer um traço E uma curva em cima, tá Na parte de baixo é apenas curva Você faz uma curva seguindo de um lado ao outro Vai estar tranquilo também, certo Aí a gente já consegue fechar essa base do olho Depois eu vou colocar traços expressivos Com o traço da pálpebra E uma pálpebra embaixo também, tá Uma linha embaixo aqui do desenho também, certo Vai ficar bacana demais E como eu falei pra você, né O nariz Eu vou colocar também um detalhezinho Uma curvinha no nariz ali, certo Bom, aqui agora nós vamos desenhar a base da boca Eu vou fazer um cortezinho bem aqui abaixo no meio do nariz Vou continuar o rosto E vou desenhar a boca A boca dele tá aberta Como se ele estivesse falando alguma coisa, né Ou, sei lá, gesticulando alguma coisa também Sonora no caso Então eu vou fazer essa base da boca dele aberta, né Ou então ele tava chupando um pirulito, cara E acabou caindo o pirulito E a boca ficou no formato Que ele tava chupando pirulito, beleza Bom, mas enfim, né Enfim, vamos fazer ele como se ele estivesse assoviando, né Digamos assim Então aí eu vou colocar o detalhe do lábio inferior também, tá Todo esse destaque Vou descer a base do queixo dele Tranquilamente Essa boca aqui, se eu não me engano Eu acho que eu vou dar alguma ajustada nela Lembrando que você tem que fazer o desenho bem leve, tá Mas por enquanto a gente para aí, cara Para aí porque nós vamos fazer agora Detalhe da mão dele, tá Então eu vou começar com o dedo Eu vou fazer, por enquanto, são demarcações Esse primeiro dedo aqui é o polegar dele No caso o indicador, né O segundo que eu desenho aqui agora é o polegar, tá E aí já vou fazer mais curvado Veja que as curvas dele já tá um pouco mais diferente E o terceiro dedo ali que eu desenho é o dedo do meio, tá E aí a gente vai fazer o seguinte Vamos fechar primeiro todo o rosto dele, né Na base do cabelo E depois a gente continua a mão Porque a mão também não vai ser tão simples de desenhar, tá Então aqui fazendo esses dedos A gente já tem mais ou menos a demarcação, tá Então aqui veja só Eu faço até um traço por dentro da mão, né Aqui dos dedos no caso, né Para simbolizar a demarcação do rosto aqui do todo, certo Então pronto Cheguei ali no canto Tá massa, né Agora aqui a gente vai fazer o seguinte Coloca um traço expressivo na lateral do rosto E vamos desenhar a orelha Para desenhar a orelha Veja que eu tenho um traço marcado do nariz, né Eu fiz esse traço ali marcado do nariz Esse aqui a gente vai ver realmente, cara Vai sair da ponta desse traço do nariz Até a ponta do traço de cima do olho, tá Eu vou marcar a lateral também Com a costeleta, né Que ele tem lateral Vai tá marcado aí também, certo Então você pode ver Que por mais que seja um desenho avançado Com essas dicas você vai conseguir fazer Só que você precisa ter calma São muitos detalhes Tô pegando referência do próprio mangá Para poder fazer, né Aquela referência super conhecida Dos três juntos Então com certeza você vai conseguir fazer Tranquilo também comigo Bom, aqui agora eu vou demarcar a base do cabelo Veja que eu vou subir até um pouquinho mais O traço do cabelo, né Já vai ficar mais bacana E depois eu posso colocar o detalhe da orelha por dentro O detalhe da orelha vai ser bem parecido com o do Itadori Tá, você pode fazer bem parecido Coloca o traço do ouvido por dentro, né As curvinhas da orelha ali também, ó Ao redor Já vai ficar bacana com certeza Agora pra fazer o cabelo do todo Nós vamos fazer o mesmo estilo de demarcação Que eu fiz com o Itadori Eu vou fazer uma demarcação um pouco arredondada Só que o todo ele tem um corpo maior, né Ele tem um físico muito mais forte, cara Então assim, a gente vai fazer O pescoço dele um pouco mais grosso, tá Então coloca aí o detalhe do pescoço Já afasta um pouco da base da orelha E aí a gente pode fechar o detalhe da cabeça Aqui do todo, certo Lembrando que o todo ele tem o cabelo amarrado, né Tipo samurai, digamos assim, né Então ele tem a partezinha amarrada atrás, tá E pra fazer essa parte amarrada atrás Primeiro eu vou fazer assim Como se fosse essas nuvenzinhas Mas depois eu vou fazer É tipo umas mechas separadas ali, tá Tudo redondinha Mas aí a gente vai fazer depois, certo Por enquanto, deixa assim E agora eu vou fazer só as demarcações do cabelo, ó Que aí na line art a gente vai e ajusta tudo Então eu vou fazer uma por uma, né Seguindo o penteado do cabelo mesmo Que ele tá sendo penteado pra trás, né Então coloca essa demarcação Nesse estilo aí que vocês estão vendo Então vamos continuar a mão dele Então aqui eu já vou continuar fazendo as dobras do dedo, né Mais um dedo Só que esse aqui já vai tá um pouco mais escondido E o dedo mindinho lá embaixo mais escondido ainda, tá Então aqui a gente pode finalizar esses quatro dedos dele Por enquanto vai ficar assim Pode ficar estranho mesmo Mas a gente vai dar um jeito aqui no desenho Não se preocupa, tá Vai ficar bonitão aí pra vocês Depois eu vou desenhar a base da palma da mão lá embaixo, né De um lado e do outro também, tá Chegando até o pulso dele, certo E vai ficar bacana De início assim, pode parecer que a mão dele tá grandona Mas não se preocupe Ela não tá grande, tá Quando a gente fizer a line art Fizer a coloração A gente vai dar um jeito aí Ainda mais nesse desenho da mão Vocês vão ver que vai ficar tudo certinho Por isso que é bom acompanhar o vídeo todo, tá Aqui agora ele tem também tipo um A musculatura na lateral, né Que aí eu vou fazer o restante do corpo dele E tem tipo uma corrente nele aqui, cara Eu não sei bem se é uma corrente ou alguma coisa Eu não tô acompanhando o mangá Então eu não sei dizer direito o que é que tem no pescoço dele Mas é como se fosse uma corrente, tá Então aqui, ó Vou desenhar essa base da corrente De um lado e do outro E vou agora detalhar a mão, né Agora a gente pode fazer os detalhes da mão E como eu falei pra vocês Não se preocupa que ela não vai parecer que tá tão grande, cara Porque por enquanto, como é esboço Ela parece que tá gigantona, né Mas não é bem assim não, velho Então eu vou começar colocando detalhe da unha Aqui no polegar dele, né E todos os dedos Eu vou colocando as curvas também Só que os dois dedos dele ali próximo ao rosto, né Esses dois dedos levantados Eles vão estar com um efeito meio que de movimento Digamos assim Então eu vou fazer meio que uns cortezinhos Que você já pode ir acompanhando Você vai vendo que eu vou fazendo esses cortezinhos E aí ele vai ficar como se fosse um efeito de velocidade E à medida que eu vou fazendo também Eu vou adicionando ali os detalhes do punho, né Que é os ossinhos que a gente tem na parte da mão também, né Então eu vou colocar as curvas do dedo E todos esses detalhes necessários aqui para o desenho Vocês vão conseguir acompanhar tranquilo Aqui na lateral eu vou desenhar tipo uma veia E vou desenhar a base de musculatura Uma divisa, né Que vai dividir o músculo do peitoral dele Então são apenas alguns tracinhos aqui curvados Que vai ficar bacana Na parte central do peitoral dele Aí eu já vou fazer outras divisas, né Já vou deixar umas divisas Aqui na parte do centro Já dividindo um lado do outro do peitoral dele, tá A base de cima ali já próximo da mão também Já vai dar a altura do peitoral E a gente pode detalhar a base do pescoço também Colocando traço de musculatura, tá Que vai subir do peitoral, né Até pegar a base do pescoço aí Tranquilão no desenho Veja só, depois que a gente adicionou os detalhes ali na mão do todo Já dá para ver que ela já fica um pouco mais coerente, né cara E lembrando, a mão está à frente, né Ela não está bem no rosto dele, certo Ele não está tocando no rosto dele Ele está fazendo um gesto como se a mão estivesse em movimento, tá E ela está um pouco mais à frente Por isso que ela fica maior também É igual a do Itadori, né A do Itadori está bem na frente Então ela fica bem maior Veja que eu estou desenhando a cicatriz dele, né Que ele tem essa cicatriz aqui na lateral Então eu vou fazer essa base dela E quando eu faço o desenho da cicatriz Eu vou colocar mais dois detalhes de expressão aqui na base do rosto dele De um lado e do outro Abaixo do olho, no caso, né E a cicatriz a gente vai fazer os detalhes dela certinho depois também, tá Na Line Art, não se preocupa Por enquanto é isso aí Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a detalhar um pouco mais a mão Ó, agora que eu já vou colocar mais curvas Mais detalhes, né Nessa base de baixo Já dividindo a mão do punho Que já melhora ainda mais o aspecto da mão, tá vendo Por isso que a gente vai achando que vai ficar estranho Mas não, cara Quando a gente começa a detalhar mesmo o desenho É que ele vai ficando melhor E depois eu vou colocar aqui o detalhe do cabelo Como eu falei pra você Ele tem aquelas mexinhas separadas, tá Então eu vou colocar os detalhes do cabelo Então eu vou colocar as mexinhas, né Divididas, elas todas curvadas, tá vendo Como se fosse tudo redondinho, digamos assim Certo, vai ficar bonito, cara Na coloração mesmo vai ficar muito bonito E no final eu vou colocar apenas um detalhe expressivo na testa dele E lembrando que eu tenho meu curso de desenho online Que você pode aprender muito mais técnicas comigo Você pode se tornar um gênio do desenho também, tá E aqui lembrando, ó Eu tô fazendo desenho nesse estilo E ele é um tutorial, cara Imagina se eu tivesse fazendo normalmente mesmo Sem ser tutorial Porque tutorial é uma coisa muito limitada, tá E ainda a gente tem que passar o máximo de informação possível Lá no meu curso, cara É basicamente isso, velho Você vai ver desenhos incríveis Sendo feitos totalmente explicados do zero Com várias outras técnicas diferentes pra vocês Então eu aguardo você como aluno, tá Link na descrição, no comentário fixado Começando aqui o marrito E pra fazer o marrito é o seguinte, cara É... A gente vai fazer primeiro o mesmo círculo, tá Que vai ter 5 centímetros também Por incrível que pareça, cara Eu vou marcando os círculos E eles acabam tendo 5 centímetros, velho E tipo... É totalmente sem querer mesmo Mas... Tranquilo, né Fiz esse círculo aqui E a gente vai fazer agora as divisas por ele, tá A divisa aqui é mais de frente agora, né O rosto dele é o único que tá quase de frente O do Itador e do Todo Eles tão meio que de lateral De perfil, né E o marrito ele vai tá um pouquinho Semi perfil Ele vai tá só um pouquinho lateral Então veja onde eu marco os traços, tá Pra ficar um pouquinho na lateral também E começando como sempre, né Começando pelo nariz Embora o nariz aqui inicialmente Eu percebi que eu fiz ele grande demais Ele não vai até a altura lá Do... Do círculo que eu fiz, né Mas por enquanto deixa aí É... Vocês podem até não marcar o nariz por enquanto, tá Faz só a primeira marcação dele E aqui eu vou demarcar os olhos, tá Então primeiro O olho dele não é tão difícil de desenhar, certo O olho dele é meio caído também Digamos assim, né Então vou desenhar um tracinho E uma base pra representar ele meio caído Na parte de baixo Eu vou fazer simplesmente Um traço, né Que vai ficar apenas uma curva, tá E a parte da íris vai ser a bolinha Com a íris dentro Um pontinho no caso Já vai ficar bacana Depois eu desenho o traço de pálpebra, né Uma pálpebra em cima Uma pálpebra embaixo também E alguns efeitos de cílios Aqui no marrito, beleza Depois que a gente faz o primeiro olho Nós podemos partir pro segundo Esse segundo olho é basicamente a mesma coisa, cara O tamanho é praticamente o mesmo Eu vou fazer só minimamente menor, tá Por causa da posição que ele tá também E aí eu vou colocar detalhe de cílios, né O detalhe da íris com a pupila, tá Tudo certinho aí E também a pálpebra Bom, e aqui agora eu percebi, né Que o nariz tinha ficado baixo demais Então eu vou aumentar aqui Ó, veja que agora ele já não tá encostando Tão lá embaixo no círculo Ele já ficou menorzinho, tá Pra mim ele tava longo, né Ele tava muito baixo E agora sim tá massa essa base do desenho Agora a gente vai fazer o seguinte A sobrancelha dele, né A sobrancelha dele é fina, tá Então já é diferente do Itadori E também do Todo E agora aqui a gente vai fazer o seguinte, cara Ó, ela é fininha de um lado e do outro, né Lembrando, tá Ela é uma sobrancelha simples demais de fazer Agora aqui a gente vai começar a fazer primeiro Um detalhe da mecha da frente do cabelo, tá Então vamos fazer essa franja dele aqui na frente Vamos começar com esse primeiro olho que a gente desenhou E à medida que eu vou fazendo O cabelo dele é fino, tá É um cabelo grande e fino Então ele tem as mechas pequenas, né Mechas finas, divididas E ela vai variando, né Algumas mechas vão ser maiores Outras menores A mecha central mesmo Ela já chega até a altura do nariz, tá Então assim eu vou fazendo até o outro lado do olho, tá E tem uma entrelaçada também Ali pelo meio em cima Agora aqui antes de continuar Podemos fazer a boca dele A boca dele é uma boca assim Que a gente vai desenhar um pouco grande mesmo Vamos fazer uma curva por ela, tá E ele vai tá meio que mostrando a língua, né Então a gente vai desenhar a língua aqui por fora também Inicialmente fica parecendo uma boca esquisita, né Mas aí quando a gente coloca o traço da língua Já dá uma melhorada, tá Então eu vou colocar o traço da língua E o traço embaixo representando o lábio inferior Aqui no marrito, certo Bom, depois que a gente faz essa parte da boca Nós podemos fazer o seguinte também, cara Vamos trazer agora o traço Um pouquinho o traço de mecha do cabelo E vamos fechar esse rosto dele aqui, cara Pra fechar o rosto dele Vou fazer meio curvadinho Veja que quando eu chego na altura da boca Eu já vou fazendo a curva direto pra o queixo, né O queixo dele é um pouco embaixo mesmo, tá Como vocês podem ver Na coloração, esses detalhes assim Eles somem, tá Porque tudo que a gente vê De efeito no desenho É na base da sombra, certo É tudo na base da sombra Então aqui eu vou fechar Essa lateral do rosto dele Completa Vou fazer, é, chego na altura da boca de novo Faço uma curva, tá E aqui eu vou desenhar outras mechas, né Fazer outras mechas nessa lateral aqui do rosto, certo Aí eu coloco mais algumas mechinhas aqui E depois eu volto pra onde fiz o primeiro olho Colocando mais outras mechas Que é onde vai ter a orelha também O único lado que a gente vai ver a orelha dele Certo Lembrando, peguei referência do mangá Tô fazendo mais ou menos parecido com o mangá, tá Pegando um pouco do estilo da anime também E a orelha dele vai tá na posição normal, cara Na parte de cima do olho E na parte de baixo do nariz Na base do nariz, ó Então aí eu vou fazer essa de lateral, né E como a gente não tá vendo a orelha muito detalhada, né Então assim, ela já é um pouco mais fina E os detalhes a gente já vê menos, tá Agora aqui a gente pode fazer o seguinte Vamos continuar o cabelo Eu vou fazer meio que arredondando essa base do cabelo É claro que essa lateral aqui da orelha dele Do cabelo Eu vou mudar depois, tá Não vai ficar exatamente assim, certo Porque ficou meio esquisito Mas a outra lateral tá legal daquele jeito Então eu vou deixar daquele jeito lá mesmo E antes da gente continuar o desenho do cabelo aqui do personagem Vamos fazer a mão dele, tá E essa mão dele é o seguinte, cara Ele tá meio que apontando pra frente assim Ele tá fazendo uma pose com a mão Tipo uma pose pra tirar foto Digamos assim, tá Então ele tá com o dedinho ali encostado Basicamente na base do rosto dele No maxilar Então eu já faço a base do dedo encostado ali Já tá legal também Veja que eu vou fazendo a curva do dedo também Todo curvadão aí, tudo certo E a mão dele também vai ser um pouco grande Tá Então aqui a gente vai desenhar Um pouco grande justamente Por causa dos efeitos que eu falei pra você A mão sempre tá na frente Então ela fica um pouco mais próximo da câmera Digamos assim Então aí eu vou colocar, né Já fiz o detalhe do polegar Vou fechar aqui mais ou menos o que seria o punho dele O pulso, né E a mão, né A palma da mão E depois eu posso desenhar os dedos O primeiro dedo aqui, indicador, cara Ele vai tá bem pra frente mesmo, tá Se eu não me engano eu reduzo um pouquinho depois, certo Então vai desenhando clarinho Se eu for reduzir eu vou falar aqui pra vocês também Mas eu acho que eu reduzo ele um pouco Já esse segundo dedo aqui Ele já vai tá mais curvado pra baixo Que eu acho que eu também vou reduzir ele um pouco, tá E o terceiro dedo aqui, ó Já vai tá um pouquinho mais pra frente Eu acho que essa mão dele aqui, cara Ela vai ser um pouco reduzida A mão em si Ela vai ser um pouco reduzida nos dedos, tá Nesses dedos que eu coloquei tudo pra frente Então os dedos aqui Os últimos dedos deles estão entrelaçados Meio que entrelaçados um no outro E depois, né Que eu faço toda essa base Dos dedos entrelaçados Eu vou fechar detalhes da mão, tá Claro que ele é um personagem aqui Que ele é todo cheio de costuras, né Tem todos os destaques nele também, certo E aqui tá legal Agora eu percebi uma coisa, galera Na hora que eu tava desenhando Veja só Eu coloco os detalhes da musculatura Do punho, né Os ossinhos da mão Detalhes ali no dedo Enfim, todos os detalhes Que você consegue acompanhar no vídeo As unhas também E beleza Nessa hora que eu tava desenhando Eu percebi que o rosto dele Tava curto demais, cara Tava tipo criança Adolescente, né E ele não é um personagem adolescente, cara Então o que eu vou fazer Eu vou apagar toda essa base aqui, ó Vou apagar inclusive a boca também Então eu vou só descer um pouco mais O rosto dele Eu vou meio que esticar um pouco mais Consequentemente a boca Ela tem que ser um pouquinho mais pra baixo, né Então eu vou apagar E descer ela um pouquinho mais pra baixo Por isso que eu falo Que você tem que começar o desenho Fazendo clarinho Porque ele pode ser corrigido Durante o processo Principalmente nos tutoriais, né Eu tô fazendo um desenho direto aí, né Sem tá planejando Todos os detalhes Só pra poder passar todas as informações De forma bem legal pra você E que dê pra aprender certinho, tá Mas aí eu vou ajeito o rosto A boca Fica tudo tranquilo Agora eu vou desenhar os cortes Que ele tem, né Aquelas costuras que ele tem Ele tem várias costuras aqui No rosto dele, tá Então primeiro Eu vou desenhar do nariz E cada lado tem dois tracinhos De costura, digamos assim Ele também tem uma De vertical no rosto, né Uma que vai subindo assim Pelo rosto na lateral Aí eu vou fazer também Colocar dois tracinhos de costura É sempre dois tracinhos De costura, cara E vai ficar legal Aqui nessa parte agora A gente pode descer o cabelo dele O cabelo dele vai curvando, né Vai gerando um Tipo um volume Nessa base Ele vai ficar bem arredondado, tá E lá embaixo também A gente vai fazer uma mecha depois Mas depois, né Depois que a gente ajustar outros detalhes Então fecho lá A lateral do ombro Do marrito E agora aqui eu posso fechar, né A outra lateral do pescoço O detalhe da camisa dele Do pescoço O cabelo E também No caso O cabelo já vai representar A base que vai para o ombro Tá Beleza Fiz isso aí Vamos detalhar o cabelo Colocando alguns traços por ele Colocar aí já Na base de baixo Na base lateral Em cima também Eu vou colocar leves detalhes E nessa hora aqui Eu percebi Cara Vacilei na mão Tá Então aqui também Vou corrigir a mão Cara Nessa hora aqui Vocês estão por fora Já tinha praticamente Uma hora que eu estava fazendo Esse desenho Já tinha uma hora de desenho Eu não tinha parado pra nada Então chega uma hora assim Que a gente Vai se atrapalhando Vai cansando Entendeu Então por isso que eu vou corrigindo Mas mesmo me atrapalhando Mesmo cansando Eu vou olhando o desenho E vou corrigindo Velho A mão é praticamente A mesma coisa A única diferença Que você vai ver É o tamanho Eu reduzi O tamanho dela Você vai ver que Depois que eu apago Você vai conseguir enxergar Um pouquinho dos traços Dos dedos Até onde eles chegavam E reduzindo a mão Agora sim Ficou super bacana Vai ficar Legal demais Os estilos É o mesmo O traço A musculatura Os detalhes Dos ossinhos Tudo é a mesma coisa Eu só Alterei o tamanho Tá Agora que eu vou desenhar A mecha Embaixo do cabelo É a única Que dá pra ver Aqui Nessa base De baixo Aproveitando Essa mecha Aqui Ela tem Vários tracinhos Ela é bem fininha Aquele rabinho De cavalo Mesmo Que vai desenhando Várias mechinhas Pequenas Depois eu posso Colocar alguns detalhes Na roupa Também Embora não vai dar Pra ver tantos Detalhes na roupa Mas eu vou Deixar detalhado Vai ficar legal Porque eu sei Que tem gente Que só desenha Não colore Então eu gosto De colocar Todos os detalhes Do desenho Também E assim Eu posso fechar Até a lateral Da roupa Colocando as curvas Também Vai ficar bacana Vai ficar legal Pode ter certeza Bom Aqui agora Eu vou desenhar Só falta um detalhe De cicatriz De costura Enfim Aqui na base Do pescoço Sempre lembrando Que é dois tracinhos De costura E pronto Agora nosso trio Tá feito Desenhou Deu trabalho Mas tá massa Agora vamos Pra lineart Que eu vou explicar Mais alguns Outros detalhes Pra você Certo Então vamos lá Pra fazer a lineart Eu apago Primeiro Eu deixo bem leve Os traços Com a borracha Limpa Tipos Essa borracha É sensacional Sensacional mesmo Bom Então vamos lá Primeiros detalhes Que eu vou adicionar Aqui no desenho Veja que no rosto Do Itadori Eu coloco uns detalhezinhos Ali próximo Ao olho dele Próximo ao nariz Lá em cima Mesmo cara Então são os primeiros detalhes Que a gente adiciona E a medida que eu vou fazendo O desenho Eu vou variando a lineart Deixando um traço mais grosso Um traço mais fino Vai ficar bonitão E cara Já aqui no desenho Eu começo a adicionar As rachuras dele Se eu não me engano O Itadori Ele tá com vários ferimentos Tá com sangue pelo rosto Enfim Então eu vou colocar Essas rachuras Nessas São vários tracinhos Eu coloco no punho dele Tá vendo Vários traços mesmo Eu gosto de fazer isso Na lineart Porque se a gente fizer isso No lápis Vai ficar muito riscado E se a gente for fazer O contorno do desenho Como eu tô fazendo Ficaria muito riscado Ficaria muita coisa Pra apagar O papel poderia marcar muito Então eu gosto De fazer esses detalhes Só na lineart Então eu faço Todo detalhe no rosto Ele tem meio que Uma cicatriz No rosto Ali agora Eu sei lá Cara É um ferimento Alguma coisa assim Ele tem no rosto Eu não acompanhei O mangata Eu tô fazendo A pedido Da galera Mesmo Beleza Então eu não conheço Bem essa cena O que se aconteceu Até aqui Bom Na parte do todo É o seguinte Vai ser praticamente A mesma coisa Eu vou colocar Os detalhes De rachuras Que são essas linhas Que eu sempre adiciono Linhas de detalhes Mas no caso dele Aqui não vai ter Detalhe adicional A não ser Essas rachuras Inclusive eu coloco As rachuras No ferimento dele Na cicatriz No caso Na parte dos dedos Tá vendo Vários locais aqui Eu encho de rachuras Pra ficar parecido Com o mangá também Com certeza Vocês vão curtir Veja que nos dedos Cada curvinha Eu coloco uma rachura Diferente Vai ficar muito bacana E o marrito Mesma coisa A única coisa Que eu altero No marrito Como eu falei Pra vocês É que eu dou Uma arredondada Mais no cabelo Dele Que eu vi Que tava muito curvado Vocês vão ver Que ele vai ficar Um pouco mais arredondado E é isso Aqui eu só vou encher O desenho de traços Traços e rachuras Também E no caso Do marrito Não tem tantas rachuras Seria mais mesmo Na parte Da mão Dele E é isso Estamos aí Agora com o nosso Tutorial pronto Velho Esse tutorial Me deu muito Mas muito Trabalho Mesmo de fazer Com certeza Se você tá fazendo Ele Eu tenho certeza Você também Tá tendo trabalho Então mano Me dá uma ajuda Aí Deixa um like No vídeo Se inscreve No meu curso De desenho Que me fortalece Demais E com certeza Vai te ajudar Muito A melhorar E a se tornar Um grande desenhista Mas olha só Qual canal Você acha Que traria Um tutorial Desse pra você Cara Aqui no Brasil Nenhum Então mano Dá essa força Aí Se inscreve no canal Se inscreveu ainda E compartilha Esse vídeo Vai me ajudando Aí que eu vou Continuar ajudando Vocês Viu Valeu E até o próximo Vídeo Vídeo Vídeo